Ó, eu sei que a batalha não é fácil, mas eu estou aqui na Bela Vista, conversando com bastante gente que conhece o Pastor Gilberto nas redes sociais. Eu quero dizer pra tu, que mora aqui na Bela Vista, dá a oportunidade ao Pastor Gilberto que tu não vai se arrepender. Eu quero realmente ser o seu funcionário. Você é o patrão, você é a patroa e precisa de fazer uma renovação na Câmara Municipal. Você precisa colocar um trabalhador que realmente represente você quando você apresentar as deficiências do município, quando você apresentar as deficiências da rua que você mora. Eu quero representar você e fazer a sua voz valer na Câmara Municipal, fiscalizando a farmácia pública, fiscalizando o hospital, fiscalizando a pavimentação, fiscalizando o secretariado, fiscalizando o nosso município, porque só assim a engrenagem do município vai funcionar. E tu entendeu? Tu é inteligente.